Abertura Thomas Eswell, professor e cientista do ambiente da Universidade da Califórnia, esteve no dia 30 de novembro na Universidade de Lusófona para uma palestra sobre o derrame de petróleo da plataforma Deepwater Horizon no Golfo do México. Aquilo que é considerado o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos da América causou graves impactos ambientais. A remoção do petróleo do Golfo do México foi feita através de meios convencionais, mas o grande objetivo é alertar as pessoas para o uso de tecnologias alternativas, sublinhou o cientista. Em entrevista ao Locke, Thomas Eswell deixou um alerta e falou do futuro do petróleo. O futuro do petróleo será uma memória na nossa história, que só falamos sobre, talvez como grand-parents, que falamos a história aos nossos grand-children. I remember when we used to use oil, and the grandchildren are so amazed because the energy is free from the sun, and it's clean, and the energy is free from the wind, and it's clean, and the energy is from the water, that they think, oh, that's such a bad, bad history, bad story. I don't want to hear that story, Grandma. No more stories like that, Grandpa. I don't want to hear that story, Grandma. I don't want to hear that story, Grandma.